Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, aí eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha manhã. Preciso dar uma aspiradinha aqui na casa, arrumar minha cama, dar uma geralzinha ali no banheiro, né? Porque a gente sabe que não pode ficar sem limpar. E o que eu preciso fazer mesmo, com uma certa urgência, é limpar debaixo da pia da cozinha, que é onde eu tenho uma prateleira que eu guardo os meus produtos de limpeza. Aí tá bem sujinho lá, aí eu vou estar compartilhando tudo com vocês. Aí se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, se gostar do meu conteúdo, me siga lá no Instagram, que é o arroba casinha da Silvânia, que eu também estou sempre por lá. Então, bora lá pra mais um vídeo? Aí gente, deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui no meu quarto. Gente, vida real, viu? Conforme eu falei com vocês, acabei de levantar, aí eu vou ajeitar aqui minha cama. Ó, tá tudo bagunçado. Gente, não se desinscrevam do meu canal só por causa disso, tá bom? Aí agora eu vou mostrar aqui pra vocês que... Aqui no banheiro, gente, vou dar uma manutenção, porque eu também já tinha lavado, né? Aí só vou lavar o vaso ali com o pato, fazer a desinfecção da pia e passar um pano no chão com o desinfetante. Gente, tem aquele varal lá que eu preciso colocar lá fora, que eu lavei roupa, mas só que como tava frio, eu resolvi deixar aqui dentro de casa mesmo, porque senão ia acabar molhando por conta do sereno. Aí pedi meu esposo pra trazer pra mim no supermercado algumas coisinhas, assim, que estão acabando. Aí só pra repor mesmo, até o dia da gente fazer as compras. Aí ele trouxe pra mim essa caixinha de homo, pedi ele pra trazer o refil do Mop, porque o outro não é que ele tá desgastado, mas ele já tá bem velhinho, sabe? Aí ele comprou esse daqui pra mim. Aí trouxe também dois detergentes Limpol, esse pato aqui, ó, que veio 250 ml grátis. Trouxe essa couve, que a gente também vai fazer pro almoço, uma lata de milho verde que eu tinha pedido pra ele, esses dois leite condensado, uma sacola de açúcar, que também tá acabando, e ele trouxe também, gente, esse pão aqui pra gente tomar café. Aí, gente, aqui na sala... Deixa eu focar. Aqui na sala também tá bem limpinho, só preciso tirar mesmo aquela camisa ali do Antônio e põe essa escova no lugar. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês o dia. Tá frio, mas já tem um sol, olha só. O dia tá lindo aqui. Aí a Rainha já tá ali tomando solzinho. Dá uma ajeitadinha naquelas plantas ali também. Aí, gente, olha só. Meu pai tá cimentando aqui toda a parte externa do quintal, ó, tá ficando muito bom. E aí, gente, olha só. E aí, gente, olha só. Amém. 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 Já guardei toda aquela comprinha, arrumei a minha cama, deu uma organizada aqui nas bagunças, uma catada, né? Aí agora eu vou só passar o aspirador pra tirar poeira, né? Cabelo. Aí, rapidinho também. Vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Aqui no banheiro, comecei lavando a pia com o ao multiuso. Pra quem gosta, gente, ele faz bastante espuma, tá? E finalizei o vaso com o pato. Tchau. Agora eu vou organizar essa bagunça aqui embaixo da pia. Olha só como que tá bagunçado. Não acha nada. Aí eu vou tá tirando tudo, vou lavar as cestinhas. O que tiver pra jogar fora também eu vou jogar. E vou mostrar tudo aqui pra vocês. Ah, vou lavar as cestinhas também, tá? Que tem bastante tempo que eu não lavo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Eu decidi lavar todas as embalagens dos produtos de limpeza, gente, porque estava bem empoeirado. Aí, como eu já ia lavar as cestinhas, né? Aí já fica tudo limpinho. Dá uma olhadinha como que elas estão sujas. É só dar uma lavadinha aqui e vai ficar tudo pleno. É só dar uma lavadinha aqui. É só dar uma lavadinha aqui. Olha só, gente. Agora que eu tirei tudo. Só vou passar um paninho aqui com esse sif, né? Multiuso. Antes de voltar com os produtos pra cá. E aí, gente. Meninas, já limpei tudo aqui de baixo Limpei as pedras Passei um paninho nos azulejos, ó Aí aqui também as cestinhas já estão bem limpinhas, ó Já secaram Aí agora eu vou organizar os produtos de limpeza Inscreva-se Se inscreva no canal Gente, já consegui organizar tudo aqui Nessa cestinha ficaram os paninhos de limpeza e de chão Nessa cestinha aqui coloquei todos os multiuso Limpa vidro, detergente Coloquei também o sif E esse sapolho aqui Aí nessa de cá eu coloquei os limpadores perfumados Esse aqui da UOL também que é a ação clareadora para pisos Coloquei o lustra móveis peroba Esse aromatizador de ambientes Juntamente com esse pato aqui E aqui tem aquele pato novo que eu comprei Aí nessa última aqui eu coloquei essa cera aqui Que eu comprei e usei uma vez e não deu certo no piso Foi o mesmo que ter passado água Mas vou deixar aqui por enquanto Aí aqui tem coisa de limpar fogão Pasta joia Esse amaciante aqui Aqui tem mais uma essenciazinha E uma barrinha de sabão Aí agora eu vou organizar aqui debaixo da pia Meninas Tchau 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 Gente aí ficou assim Bem lá atrás eu coloquei o sabão em pó O lisoforme Deixei o frasco lá com água sanitária Aí esses potes aqui Um tá com sabão O outro é bombril Aí aqui ficaram as escovinhas E aqui o prendedor de roupa Aí eu acho que assim ficou bem mais organizado Meninas Sem contar que eu também tirei bastante coisa Pra jogar fora Bom pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo pra vocês E até o próximo Tchau Tchau